Meus irmãos e estudantes de cultura gastronal, eu estou me dirigindo a vocês para vier um de outubro, um sábado, às 9 horas da manhã, um encontro na Praça 15, aí na Estação das Batas, para ter 300, um encontro de 300. 300 estudantes, estamos atravessando, o mundo está atravessando horas difíceis e nós estudantes vamos participar da melhoria do mundo, da melhoria do bem-estar de todos, da melhoria das famílias e das pessoas, só estudantes que estão com o livro na mão, que têm condições de resolver todos esses problemas que é difícil para os outros, mas para a gente é o normal, é o normal porque nós temos convicção no livro, sabemos que o poder do livro, sabemos como o livro vai resolver, nós vamos fazer essa reunião e cada copo vai fazer seus pedidos, em prol da paz do mundo, a paz das famílias, o bem-viver de cada um e resolver os problemas de todos, todos vão resolver seus problemas com a presença, o mundo racional está olhando, está olhando por nós e nós temos que ajudar também, não é só eles, nós temos que cooperar também, cooperar com o mundo racional, é o nosso dever, porque nós somos atendidos em tudo e nós temos que resolver esse atendimento, então, dia 1 de outubro, às 9 horas da manhã, 300 estudantes na classe atinge, perto das barcas, vamos lá, que o mundo racional vai estar presente, e nós vamos cooperar com o mundo racional, e o mundo racional, e o mundo racional vai nos ajudar, em tudo que precisamos, não esqueça, às 9 horas da manhã, de dia 1 de outubro, um sábado, todo mundo lá, eu estarei lá e aguardando vocês, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato, salve, obrigado, salve o nacional superior, e muito obrigado, salve o nacional superior. e muito grato, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato, muito grato, e muito grato, 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 muito grato,